Ae! Ah ah! Aciá! Vambora! Vambora porra! Ah ah! Ah ah! Tão toma! Naquele pick! Ah ah! Tô de copal na mão na onda do bonde Trajado de la coche Mas dá no passe Se olhar que dá pra mim Pra mim Se olhar que dá pra mim Pra mim Se olhar que dá pra mim Pra mim Pra mim Se olhar que dá pra mim Dig dig Aciá! Naquele pick! Vambora porra!